Olá pra você que assiste a Rede Vida. Nos próximos dias o governo do presidente Michel Temer estará totalmente dedicado à conquista de votos para arquivar a segunda denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A vitória ontem na Comissão de Constituição e Justiça por 39 votos a 26 deu ao governo tranquilidade a avaliação do Palácio Planalto é a de que eles não terão dificuldades em aprovar o parecer do deputado Bonifácio Andrada aqui no plenário. Porém, o trabalho agora daqui pra frente é pra que ele tenha uma votação expressiva ou seja, se não os 267 votos obtidos na primeira denúncia pelo menos um pouquinho mais pra que dê o presidente uma margem pra que ele possa continuar a governar e aprovar aí propostas importantes para a administração pública até o final deste ano. Todo mundo tá dizendo que esse placar da semana que vem aqui no plenário vai ser fundamental para medir a força do governo para levar avante reformas importantes inclusive a da Previdência. Já existe uma avaliação na equipe técnica do presidente Michel Temer que é preciso aprovar pelo menos a idade mínima de 65 anos para homens e 63 para mulheres no caso da aposentadoria. Portanto, há muito trabalho aí pela frente a base vai cobrar o que puder do presidente mas ele já mandou inclusive um recado aos aliados não tem mudança de ministro enquanto esse assunto da denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente ainda estiver aí na ordem do dia. Ele não vai mexer na equipe e espera os votos aqui no plenário da Câmara. Nós vamos acompanhar toda essa mobilização e contar pra você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rottenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.